MÚSICA Sobra de bola, olha o pipão, dominou, bateu, GOOOOOOOL!!! MÚSICA Fusamento, o Pajor e o golaço! GOOOOOOOL!!! 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 Olha os meus amezados e começa, GOOOOOOOL!!! A posição da rua, tá batendo posição de armino, faz o toque, GOOOOOOOL!!! Galo, Flyooool!!!! UUUUU lambda, Rob Gaerling prevista가지고 a bumbomane em cada artista em cada dança eф どureirova Los Gtır E o burbe o pipão pegando bateria em cada um e comدeteria em cada andar Llegar oigma com o fluxo comportamento GOOOOOOOL!!!!! Sechamos que vocêprar primeiro Algunite sen всё num AKA Música E o vento justo colocado! Uoooooooh! O Domenica! Transcrição e Legendas Pedro Negri